Sigmund Freud foi um neurologista judeu. A partir dos seus estudos acerca do tratamento da histeria com a hipnose, Freud desenvolveu a técnica da associação livre e criou a psicanálise. Por isso, ele é considerado o pai da psicanálise. Assim, Freud criou diversas teorias sobre a mente humana, que são estudadas e aplicadas até hoje. Nesse vídeo, vou expor 10 pensamentos de Freud para entendermos melhor o significado analítico, porém magnífico, de suas palavras. Lição número 1 A importância do autoconhecimento Freud uma vez disse, olhe para dentro, para suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Mas falando sério, você sabe quem você é? Conhecer e entender os nossos sentimentos e comportamentos não é uma tarefa fácil e requer um longo histórico de experiências e vivências. Freud reforça essa ideia ao mostrar que o caminho em direção ao autoconhecimento é essencial para conseguirmos ter sucesso em outros aspectos da vida. Nós precisamos ter noção das nossas capacidades, reconhecer as nossas fraquezas e falhas, saber a fundo todos os nossos potenciais e os nossos limites. Como você quer conhecer os outros se nem a si mesmo você conhece? Então é fundamental desenvolvermos o nosso autoconhecimento. Lição número 2 Capacidade de resiliência Freud uma vez disse, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. A vida é bela, mas também pode ser muito cruel e difícil para algumas pessoas. Em algumas situações, por mais extremas e desesperadoras que possam parecer, nós devemos manter o pulso firme e o equilíbrio mental, pois esta é a melhor maneira de conseguir enxergar a luz no fim do túnel. A capacidade de ressignificar eventos ruins nos dá poder de resiliência para resistirmos a outros problemas ou aos mesmos. Lição número 3 Planejamento estratégico Freud certa vez disse, o pensamento é o ensaio da ação. Tudo o que fazemos é resultado de um processo de pensamentos que ocorre consciente ou inconscientemente. Tendo noção disso, podemos usar nossos pensamentos para prever nossas ações e tentar obter um pouco de controle a qualquer caos que vivenciarmos. Lição número 4 Efeito espelho Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Freud certa vez disse essa frase. Freud falava muito sobre o mecanismo de defesa do ego que é a projeção psicanalítica. Aquilo que me incomoda no outro é provavelmente a ferida que eu preciso resolver dentro de mim. Quando eu aponto um dedo ao outro, há três dedos voltados a mim. Quando reclamo que alguém se acha demais, provavelmente a minha vaidade se chocou com a desse alguém. Numa disputa de egos, nós projetamos nos outros aquilo que há dentro de nós. Lição número 5 Somos mais fortes humildes do que vaidosos Freud uma vez falou que nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A soberba nos eleva a um pedestal em nós mesmos, porém raramente encontramos felicidade nisso. A humildade, por sua vez, reconhece a igualdade e tem noção que a cooperação e o trabalho em equipe são fundamentais para melhorarmos como pessoas. Se quer realizar, vá sozinho e vá idoso. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado e humilde. Lição número 6 O poder do amor Freud uma vez disse como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Quando somos amados de verdade, nós ganhamos muito reforço positivo na nossa autoestima, confiança, sociabilidade, empatia e no nosso emocional. O amor consegue romper barreiras sombrias que são invisíveis aos nossos olhos. Barreiras internas, traumas, problemas e o ódio. Portanto, é bom ter amores no nosso arsenal pessoal. Lição número 7 O que não falamos, a linguagem corporal revela. Freud disse Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Tudo o que acontece no interno, nosso corpo tenta de alguma forma revelar no externo. Tudo aquilo que guardamos e escondemos fica nítido e claro através da nossa linguagem corporal e das nossas microexpressões faciais. Saber ler os outros e ler a si mesmo é de suma importância para desenvolver diversas habilidades sociais. Lição número 8 Narciso frágil Freud disse Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. A grande verdade é que tudo o que nos agrada nos engana. É o caso dos elogios que abaixam a nossa guarda e nos faz nos entregarmos de bandeja a quem nos elogiou. O nosso narciso ferido precisa dos aplausos alheios para se satisfazer. Porém, tudo é ilusão. Não deixe suas estruturas quebrarem pelos elogios alheios. Você pode ser muito melhor se analisar friamente aqueles elogios. Lição número 9 Informações não são sabedoria Freud falou Só a própria experiência é capaz de tornar sábio o ser humano. Não necessariamente o acúmulo de informações gere sabedoria. Pelo contrário, pode ocorrer uma espécie de obesidade mental por tantas informações acumuladas e sem uso. Já a sabedoria é proveniente do conjunto de suas vivências. Por isso, minha sugestão é Explore Ouse Não tenha medo de ter dúvidas nesta vida Viva as experiências que você deseja viver Aprenda com os erros e não tenha receio de tentar novamente após um fracasso. E a última lição Evite certezas absolutas Freud falou Nunca tenha certeza de nada Porque a sabedoria começa com a dúvida As certezas absolutas nos cegam perante novos horizontes Manter a mente aberta é importante para alcançar a sabedoria Não guarde as ideias e noções que você tem do mundo numa caixa Permita-se experimentar diferentes caminhos E ouvir opiniões opostas Bom, se você gostou desse vídeo Deixe o seu like para eu saber que você está curtindo o conteúdo aqui do canal Se você ainda não é inscrito, aí nem Freud explica Então se inscreva no canal Ative o sinos das notificações E comente aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal Muito obrigado por chegar até aqui E até breve E até breve